E neste mês de março, o Timão terá três partidas apenas e 28 dias para trabalhar, para aprimorar a parte tática e técnica também. Vamos mostrar o que está acontecendo agora no CT Joaquim Grava. Jogadores estão treinando no outro campo. A boa notícia para o torcedor corintiano é o retorno do Danilo Avelar, que está plenamente recuperado aí da Pulbalgia. O Danilo Avelar treina com o grupo neste momento, o Danilo Avelar, que a gente sabe, é lateral esquerdo de origem, mas com o Thiago Nunes deve ganhar chances na defesa, na zaga. Mas volta a ficar à disposição, recuperado da Pulbalgia. Quem está na parte interna ainda em recuperação? O Johnny Gonzalez, ele tem dores no músculo posterior da coxa, e o Ramiro, que segue aí com o estiramento no joelho, também em fase de recuperação. Completou quatro semanas de recuperação o Ramiro. Então, os jogadores do Corinthians tiveram dois dias de folga, sábado e domingo, e agora retornam aos trabalhos, porque o próximo jogo será só no sábado, calheiros e amigos, pelo Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte.